Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robinson, antes de mais nada, deixa seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, aperte sininho, não custa nada, não cai nem o dedo, só pra ter uma ideia. Estamos aqui continuando aquela série da expansão nova, nova expansão que tem aqui, deve ser assistido duas semanas mais ou menos, do Deimos, e vou dar uma dica aqui bem importante, gente, sobre a avó. Eu falei, dei umas dicas sobre a filha, né, passamos um pouquinho sobre o filho, vamos falar sobre a avó e o que eu venho fazendo no jogo, tá, então já tô aqui já, acho que umas duas semanas jogando isso aqui, quase duas semanas assim, né, acho que umas duas semanas, não, acho que é, vamos por uns oito dias praticamente jogando aqui, tá. E aí eu percebi muita coisa quando ela é uma avó, que é muito caro os artigos dela e também pra trocar os itens dela. Vamos aqui com a avó aqui, beleza, é, ela vem até enxuta, rapaz, você que pensa, não é, tá meio assim esquisitinha, mas dá bugado. Seguinte, o que que vale a pena você comprar na avó aqui, ó, presta bem atenção, gente, tudo que tem aqui, o que a gente vai usar, e é caro isso aqui, ó, esse tilhaço de vitral, tá, você tem alguns itens, algumas armas que usa, isso aqui usa 20. Olha o que acontece, 20 dela, ela precisa de muito recurso dos outros itens, o pai, tá, o do, da filha e tal, o que que eu percebi que vale a pena você fazer, vamos lá. Pra você que tá trocando aqui, ó, vamos pegar aqui, troca o símbolo da família, certo? Olha só, o que que ele pede aqui, ó, tá vendo, ó, símbolo do Otaki, tá vendo, um dela, é um dela, pega 10 símbolos do Otaki, presta bem atenção nisso, tá vendo, ó, do filho, não vale a pena trocar, porque o do filho é que é caçado, é demorado, é o mais chato, ó, então, do Otaki vale a pena comprar? Vou comprar, presta atenção, ó, vou comprar aqui um, certo? Vamos ver, vale a pena comprar do filho e do Otaki? Não, do Otaki de novo, vamos ver se é Otaki e Otaki, vale a pena comprar do Otaki? De novo vou comprar, vou mostrar pra vocês porquê, tá? Pai e filha, vale a pena? São dois, tá vendo, ó, eu costumo deixar pelo uns 50, mas como eu preciso bastante símbolo da família aqui, então vou comprar, ó, vou gastar 10 símbolo do pai e 10 da filha, certo? Agora vamos ver aqui, símbolo do Otaki de novo? Vou comprar do Otaki de novo, tá gastando tudo, tô gastando, ó, filha, mais 10, show, bom, voltando, mãe e, ó, mãe e pai, vale a pena? É, vale a pena também, tá bonzinha, é, filho e Otaki? Não, filho, não, por quê? Agora vamos fazer uma reformulação, ó lá, se eu vim aqui, gente, ó, pode ver que eu fiquei com 31 do pai, 34 da filha, tá vendo? 10 do filho que eu mantive, nunca quase troquei ele e 36 do Otaki, tá vendo? E eu tenho aqui, gente, ó lá, ó, que bacana, ó, eu tenho 20 itens, tá, da avó, o que vai acontecer? Precisa bem atenção aqui, aí você vai entender a lógica, é ESC, viagem rápida, vamos falar com a mãe, por quê? Na mãe é que a gente sobe o level aqui na, na, basicamente, tá? Ó, tá vendo? A reputação com a entrate. Se você vir aqui, ó, subir escalão, o que tá pedindo pra mim, ó, pra subir escalão, tá vendo? Eu, mais dois dias eu vou conseguir os pontos, só que assim, ó, pra conseguir esse estilhaço de vitral, tá vendo? Eu preciso comprar com quem? Quem que vende esse estilhaço pra mim? Só a avó, tá vendo? Eu vou lá, voltar lá, ó, ó, ESC, ESC, vamos na viagem rápida, vamos falar com a avó. É um pouquinho chato, gente, de entender, mas, é, o que acontece? Deixa eu só comprar aqui, ó, o artigo da avó. Pensa bem, pra eu conseguir comprar um estilhaço daqui, ó, eu preciso 20 de símbolo da avó, certo? Eu vou comprar aqui, pra vocês verem. Comprei, certo? Se você vir aqui, agora, clicar aqui, ó, troque símbolo da família, o que aconteceu? Eu zerei da avó, tá? É que da avó, praticamente, só usa aquele estilhaço de vitral, e aí, agora aqui, sempre vou manter o quê? Sempre eu uso o da mãe pra subir reputação, tá? Porque se você vir aqui, ó, gente, ó, quando for aqui subir de reputação com ela, quer ver? Aqui, ó, troque símbolo de reputação com a entrate. Sempre eu vou usar o da mãe pra subir reputação aqui, tá? É que eu zerei hoje, então não tem porquê. Porque o da mãe é muito mais fácil de pegar. Agora, como que eu faço pra pegar o restante? Presta atenção, ó, vai ser bem interessante, ó. Ask, viagem rápido, vamos falar com a filha primeiro. Por isso que eu fiz, ó, que eu troquei filha, troquei pai, né, e otaki, ó lá. Vamos ver tarefas exóticas que a gente tem aqui, ó. E eu consigo muito recurso fazendo os cofres, tá vendo, ó? Vamos ver, que não vai me atrapalhar em quase nada aqui, ó. Esse eu refutei um pouco. Tá vendo, aqui, ó, 133, tal, talvez valha a pena comprar, vou comprar daqui, dá mais um pouquinho. Vamos ver aqui, de novo, ó. Aqui, ó, também no depósito de sebo, é pouco que eu tenho, então não vou trocar. Aqui, ó, 117 massa muscular, o tumor, vale a pena comprar? Vale, porque isso aqui vai muita coisa que eu vou pegar no cofres, lá. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho, vale a pena também, porque eu tenho, ó, 3 de 116, tal, vou comprar de novo, tá? Assim, procura sempre você ter compragem só o que você tiver em excesso aqui, tá vendo, ó? Eu tenho 217, vou comprar, vou comprar. Show! Isso aqui, ó, quer ver, ó? Vamos voltar aqui, ó. Não, agora vou voltar. Se eu sair aqui, ó. Vamos ver, vamos ver agora. Você pode cortar o peixe aqui também, se eu quiser. Quer ver, ó. Tem muito peixe. O peixe também é legal você comprar e trocar por alguma coisinha que você está precisando, tá? Se eu selecionar tudo aqui, ó, e vir cortar peixe, quer ver, ó. Olha o que ela vai me dar, tá vendo, ó, muita coisa que eu posso estar usando, mas eu vou deixar aqui por enquanto, que eu não vou, ainda não estou precisando desses itens, tá? Olha, eu vou assim, na filha eu comprei, agora é ESC, Viaje Rápida, Otaque, olha lá. Expedições Extrativistas, tá? Vamos lá, o que o Otaque tem aqui, ó, olha só. Eu tenho 700 e pouco, tá vendo, ó, de, de, da, da Gomiki, e 1700, vou comprar, tá vendo, como Otaque é baratinho as coisas? Baratinho assim, né? É fácil de pegar as coisas, tá vendo, ó, é 1300, 1700, tá vendo, ó. É, Bafolite, ele pede 12, né, 12 de 1300 que eu tenho, então eu compro, porque eu estou trocando aquelas partes, tá vendo, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, eu tenho, também vale a pena, show, vou comprando, né, lógico, sem comprar esses demais aqui, mas interessante, só que aqui, ó, tá vendo, ó, eu não tenho isso aqui, ó, Exenorax, não tenho isso aqui, eu tenho um pouco, ali eu tenho 12, aqui vale a pena, vale a pena, tá? Ah, vamos ver aqui, esse aqui, que é o quê? Esse também vale a pena, show, tá? O resto que eu tenho um pouquinho, se eu passar o mouse aqui, ó, tá vendo, ó, ele pede na Malon, eu tenho 65, ele pede 12, eu não vou, eu não sei o único, vou usar mais isso, então eu prefiro guardar, tá vendo, ó, esse aqui também não, esse também, tá vendo, ó, tem um pouco, e esse, eu até poderia comprar esse aqui, ó, eu tenho 746 da Gomiki, e compra, beleza? Daqui a 40 minutos ele vai ter uma volta, o que eu faço? Fui na filha, certo? Fui no Otaku, agora eu vou apertar ESC, viagem rápida, o pai, eu acho mais fácil pra comprar, tá vendo, ó, requisição das partes, por quê? Muita coisa que ele pede, ó, eu tenho muito, ó, lá, 14, eu tenho 12 mil, comprar, esse aqui também, esse que tá pedindo aqui, ó, esse tem bastante, tá vendo, ó, vou comprar, vamos ver esse aqui, ó, são 4 itens, ele pede, então, esse resíduo do faz, não é, é fácil de pegar, tá, gente, Mas ali, resíduo do vômen também, eu vou segurar isso aqui, vou preferir comprar esse aqui, que eu tenho bastante, não vai fazer tanta falta pra mim, vamos ver esse aqui, ó, aqui eu tenho, ó, tem de porrada também, compra também, tá, como esse aqui, esse aqui, esse aqui, eu tenho de porrada também, eu tenho 12 mil, então, você vê que o do pai, é mais tranquilo de estar comprando, ó, também, comprar de novo aqui, beleza? Ah, aqui, 12, vou comprar também, e aqui, esse inimigo, esse aqui, ó, 10 do faz, é que o faz não é tão difícil, vou comprar aqui, só pra, não ficar com consciência, e esse aqui tá pedindo o quê? Ah, 10 do, 7 do vômen, ó, vale a pena, né? Ó, você vê, o faz e vômen, você pega nas missões, vou comprar aqui, não deveria, mas tudo bem, agora, vamos mostrar o seguinte, vamos sair daqui, ó, vamos lá na vó de novo, lembra? Vou lá na vó, essa que viaja de rápido, vamos falar com a vó, vamos lá na vó, bom, se você vir aqui, ó, troque símbolos de reputação, o que que eu tenho? Olha lá, tem 800 da mãe, tá vendo? 50, que é um número confortável pra mim, do pai, a filha que eu deixei os 50, e aqui eu tento deixar os 50, o filho, que é um pouco mais chato, mas eu fiz um vídeo sobre isso, tá? E da vó, que eu vou fazer o quê agora? Eu tenho mais uma arma ou duas, que eu preciso de cima da vó, então, o que eu vou fazer? Vou ficar juntando mais pontos aqui, tá? Pra quê? Pra ver aonde eu compro estilhado, porque da vó estilhado é o mais chatinho pra ter. Falou, pessoal? Então, essa é uma diquinha aqui pra vocês estarem fazendo aqui, e por enquanto, que vale a pena comprar da vó, é só esses tilhaços. Beleza, pessoal? Então, deixa o likezinho no vídeo aí, e até amanhã, amanhã tem live, segunda, quarta e sexta, lembrou-se, segunda, quarta e sexta temos live. E aproveitando aqui, gente, eu vou agradecer um agradecimento pessoal aqui pro pessoal que tá apoiando o canal, Henrique Prestes, Paulo Gomes, o Palma Gamer, o Alan, o Clayton, o Lucas, o Luqueta, e o Belkitt, tá? E no superchat dessa semana aqui, teve o Sérgio, o Bruxo, o Belkitt, o Fabrício, e também o Guilherme, tá? E o Kizim, Kizim, Wiozinho, sei lá, não sei o que falar, pessoal. Então, muito obrigado a quem tá ajudando o canal a crescer, e já já a gente vai chegar nos 10 mil inscritos, hein? Caramba, tão que tão, tá, gente? Então, likezinho aí, muito obrigado pra todo mundo aí. Live de segunda, quarta e sexta, às seis e meia, mais ou menos, eu ligo a live. Se eu ligar às seis horas, a live acaba às dez. Se eu ligar às seis e meia, acaba às dez e meia. Se eu ligar às sete, acaba às onze, tá? Geralmente faz quatro horas de live. E lembrando, tem um Discord, então quem precisar aí, tá conversando, trocar ideia. Você pode também entrar no chat pra trocar ideia com o pessoal, tem muitas perguntas. Eu não consigo responder todas pelos comentários ali, tá? Eu tento responder o máximo possível, mas quem quiser entrar no chat, na live, tirar suas dúvidas, pode vir. Então, likezão aí pra todo mundo, obrigado. E deixa o like no vídeo aí, não esquece não. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí e boa live amanhã. Valeu!